E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Momodora, Revere Under the Moonlight, o Momodora 4, é o Metroidvania, sensacional, foi nos presenteado por um dos nossos inscritos, o The Fox, muito obrigado The Fox, era um jogo que a gente já queria jogar, não sabia nem o nome. No último episódio a gente explorou aí, pegamos o último fragmento e abrimos a passagem para o castelo da rainha, que a gente precisa conversar, e a gente foi para a pinacoteca real, é isso mesmo? É a pinacoteca real, fizemos a pinacoteca, pegamos lá uma caixa de vento, um item necessário, para que consigamos o final bom deste jogo, é necessário ver aí o último vídeo nosso. A gente usou essa caixa, abriu uma passagem, e mudamos a nossa folhinha aí, nossa arma, até mudou de cor, era vermelha, lembram? A gente molhou, era um chá. Bom, a gente volta para o começo da pinacoteca, o que a gente vai fazer? Vai simplesmente sair correndo, e nos vemos lá do outro lado. Já estamos aqui, as portas do castelo, infelizmente ele não mostra aí, tem uma escada aqui, não sei para onde vamos, ah, já é o castelo de Karst, ah, muito bem, os inimigos são pesadíssimos, Os inimigos são difíceis, eu acho que a gente vai fazer o castelo de Karst, em dois episódios, senão vai ficar muito longo, muito longo mesmo. Vamos dar uma olhada, vamos para cá, com muita prudência, e a nossa, como eles pulam alto. Esse bicho, será que ele vai cair? Ele vai cair. Cara, esse bicho é muito feio, é tipo um caracol contra a tartaruga, mistura terrível. Esse aqui lembra um pouco o Super Mario Bros, tem que ter a caveira vomitante, vamos continuando. Tem que ter muito cuidado, são obstáculos que matam a gente, em apenas um toque. Peraí, aqui tem uma água. Putz, que burrice. Bom, estamos de volta aqui, esta área, não tem nada ali na parte de baixo. Uma torice que fizemos, mas não custa nada explorar, né? Subindo aí, com cautela. É uma área bem complicada. Era necessário realmente descer ali, porque agora a gente bate aqui, e o portão se abre. E o que a gente faz, assim que o portão se abre, a gente salva o jogo, né? Tem que salvar. Porque a coisa é muito complicada daqui pra frente. Tudo mata a gente, e a gente volta pro começo. Vamos falar aqui com um gatinho, eu acho que é um gato, tomara. Miau, bem-vindo ao castelo de Cárcio, mana. Este vestido negro, uma sacerdotisa sacrificial, eu pressuponho. Miau. Talvez nem com seus métodos, isto seja o suficiente para nos salvar. Muito bem, o gato, ele está super confiante no nosso sucesso. Vamos indo. Nossa, nossa, nossa. Inimigos pra todos os lados. Este bicho virou um bagulho que parece qualquer hora. Antes era algo mais raro. Vamos dar uma olhada aqui. Subir. Esse bicho ele não se emociona com a nossa habilidade. E agora? Está bem? A gente pode olhar o mapinha também. Tem muitas coisas. Muitos caminhos a serem feitos. Para cá não tinha nada mesmo, hein? Essa bruxinha eu acho muito bonitinha, confesso. Agora eu quero que viremos gato. Opa! Olha o Dibri, hein? Ixi, tomamos. Isso aí que dá. O excesso de confiança. Onde é aquela bruxa, tá? Não tem como bater nela. O que eu fiz, cara? A quantidade desses caramujos, sério. Bom, deu tudo certo. Vamos avançar. Olha, a gente conseguiu erguer ele. Não sabia que era possível, não, viu? E vamos andando. Matando os esqueletos. Nossa, que pancada. Vamos usar o seguinte, vamos usar a carga. Será? Vamos ver se ele é bom mesmo. Parece que não, né? Vamos carregando. Carregou, desceu. Vral! A gente não está usando o imã mais. Uma alavanca? Sensacional. Um sino, que bom. Está explorado o que a gente não tinha explorado ainda. Muito bem, já estamos lá de fora. A lua está cheia. São duas linhas? Tem bruxos, esqueletos e tudo demais. Como é que pode, Dona? Como é que pode você ter me acertado? Descarregaram um pouquinho. Ah, já acabou. Nem precisava. Talvez... Talvez seja possível fazer esse pulo. Vamos tentar? Pegar um gatinho. É possível! Mas, vamos explorar a área. Pegar um gatinho. Olhar aqui não custa nada. Tanto faz, por aqui ou por aqui, tanto faz. Pegou! Não, isso não usa magia, não é necessário a magia. Saiu? Nada? Não tem nada, que tristeza. Vamos explorando. Olha, era por isso que não era extremamente necessário vir por aqui. Mas, quando a gente vira gato, caiu. Mais um fragmento de coração. Quanto mais HP, melhor. Vamos lá. Ah, deu tudo certo. Muito bem. Muita atenção, olha só quem está. Uma dessas fantasminhas, são os piores do mundo, esses que aparecem. Sorrateiros. Não gosto muito disso aí. Vamos ver se a gente acha um sino. Coisa mais boa. Eles têm um babador? Na boca do olho. Não estou gostando, então eles estão nos levando. Tudo bem? Eles estão explorando agora. Opa! Nossa! Quantidade de... Dinheiras! Dinheiras! Fantástica! Mais de 3 mil, a gente acabou não usando para muita coisa durante a gameplay, viu? Vamos subindo. Não era possível comprar itens daquela caveirinha lá. Olha só quem está aí toda. Não vamos falar com ela ainda não. Ou vamos falar com ela. Vai que morre, né? Ela não parece bem. Vamos falar com ela. Carro, por favor, acabe com o meu sofrimento. Que? É uma decisão complicada, hein? Eu não sou muito a favor de acabar com o sofrimento. Porque as vezes o personagem sobrevive. Sei lá, acho que ela morreu, viu? Acho que não deu muito certo a minha estratégia, não. Ih, ela morreu. Passiflora obtida. Poxa, que triste. Queria trocar a minha arma por essa espada enorme que ela tem. Vamos explorar aqui embaixo. Lua, minha nossa! Vamos voltar um pouquinho. Vamos pra cá. Dona Bruxinha, você está me incomodando? Muito. Morreu. Não vamos deixar de ter reação não. E vamos pra cá. Você sabe, a coisa não parece boa. Vamos tentar pular. A gente já deu pulos mais impossíveis que esse. Aqui tem uma descida boa. Aqui deu certo. Tem um item aqui. Campanula obtida. Oi, que bom. Maximizamos nossas campanulas. E pra cá, o que temos? Isso aqui está com uma cara de alapuca. Mais um coração. Se a gente não tivesse pulado, o resultado teria sido outro, viu? E aqui. Será que vai dar certo? Acho que não. Deu certo. Deu certo. Um! A bruxista de costas. O que é só vantagens. todas essas dinheiras aí, não tem problema, vamos subir, tudo de volta, tem o homem da bomba ali, o olho, ignora tudo e bora, ah para cá ficava o cofre, o baú né, tinha um baú, muitas dinheiras, para cá o corvo da nossa amiguinha, a gente deixou uma herança aí, uma pena que ela caiu, mais um sino, eu acho que estamos próximos do fim da gameplay de hoje, pronto, agora é chefe, olha só, é um olho voador, se eu não me engano nós vamos enfrentar agora uma anjinha, que é o satanás na verdade, vamos lá, vamos lá, está aí ela, ela não tem nem barra de energia, extremamente chata também, aparece sempre duas, você tem que acertar a correta, a correta é sempre que atira por último, quando você acerta a correta os projéteis se desintegram, pode bater, pode castigar, não bate uma vez só não, vamos subir uma campanula, e erramos, quando erra você é penalizado aí com esse negócio que eu não sei bem o que é, muito bem, deu tudo certo, já derrotamos ela, foi rápido hein, foi bastante rápido, vamos dividir o vídeo em dois para não ficar enorme como ficou o outro, o outro ficou gigante, ninguém aguenta ver vinte vídeos, ver vinte minutos de vídeo, ninguém, ninguém aguenta, tudo bem, chegamos aí no sininho, a gente na verdade retornou para deixar aí o próximo vídeo, só para a segunda parte aí do castelo, e a chefe final, a gente até que explorou bem, né, falta seis por cento, só aparece pouco, mas a último chefe é, é uma batalha, bem grande, então, é melhor assim, melhor deixar um vídeo só para isso, bom, vamos encerrar o vídeo, enquanto a gatinha está dormindo aí, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, dê uma olhada em nossos vídeos, a gente está fazendo o Momodora 4 completo, o Revere Under the Moonlight, muito mais bonito, deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade! E aí E aí Obrigado.